Música Como explicar ao técnico do polígrafo as minhas necessidades? O objetivo do teste, ou o caso a analisar? Bom, se você está a fazer esta pergunta desta forma, já tem meio caminho andado. É dizer, não está a pensar em que perguntas fazer durante o teste, mas em como resolver uma dúvida ou uma falta de confiança que pode ter na sua vida. Certamente está muito mais perto já de explicar ao técnico o seu caso. Normalmente, realmente, a única coisa que o técnico precisa de saber para fazer o teste do polígrafo é qual é o assunto a investigar, qual é o assunto a analisar, qual é o caso que deseja resolver. Por exemplo, é um caso de infidelidade, é um caso de furto, é um caso de roubo, é um caso para provar a sua inocência de uma acusação falsa, talvez, que foi feita contra si, ou é um caso de espionagem industrial numa empresa, pode ser até uma agressão sexual, etc. Realmente, a única coisa que precisa saber o técnico é qual é o assunto que deseja clarificar, qual é o assunto que deseja resolver. O técnico solicitará mais informação se pensa que precisa dessa informação para realizar o teste do polígrafo. Por exemplo, ele pode considerar um certo tempo no teste do polígrafo. Pode, por exemplo, perguntar se quer considerar durante o teste do polígrafo um certo tempo, ou vai ser uma única vez. Por exemplo, num caso do furto, pode ser que se analise um furto específico, ou talvez um furto que sucedeu durante o tempo. Todas essas indicações, estes pormenores, poderia ser que o técnico pergunte mais informação sobre isso. O importante é que não pense em perguntas. Se não, pense em explicar o caso que quer resolver, e o técnico saberá o que perguntas fazer. Então, em resumo, normalmente o técnico, ou a informação que o técnico precisa para fazer um teste do polígrafo, é se existe um tempo para tomar em consideração, e o assunto a analisar durante o teste. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail, e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, subscreva o canal. Subscreva o nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Subscreva o canal.